Oi, pessoal! Está no ar o Style House Talks. Eu sou Tatiana Moreira, arquiteta, designer e empreendedora aqui em Miami. Hoje estamos trazendo mais um bate-papo da série Miami Real Estate, o mercado imobiliário em Miami. E vamos falar sobre financiamento para estrangeiros que querem investir aqui na Flórida, mais precisamente de uma solução, uma forma diferenciada de financiamento que agora está no mercado, possibilitando brasileiros a comprar o tão sonhado imóvel aqui em Miami, usando o crédito ou propriedades que já possuem lá no Brasil. E para esse bate-papo, vamos conversar com dois amigos e parceiros queridos, a Michele Benstock e o Elcio Gomes. Sejam bem-vindos ao Style House Talks! Obrigada, Tati! Obrigado, Tati! Muito feliz de estar aqui. Conheço a Tati há muitos anos, sou muito amigo do irmão dela e estou honrado em estar aqui com você. Amigos e parceiros! Amigos, desde 18, 20 anos. Exato! Que legal! Então, a Michele é brasileira, carioca, cresceu em Fortaleza, na minha cidade de Natal, e está aqui de volta em Miami há seis anos. Entre outras cidades, já morou em São Paulo, Chicago, Los Angeles, Palma de Mallorca e Madrid. Tá certo? Certíssimo! É formada em Direto e possui um MBA em Financiamento e Negócios Imobiliários. E já trabalha com o Mogash há mais de 15 anos, fazendo financiamentos imobiliários para brasileiros e estrangeiros nos Estados Unidos e Brasil. E hoje é sócia da empresa aqui nos Estados Unidos, que está trazendo essa solução, juntamente com o Elcio. O Elcio é o outro sócio da empresa. É formada em Ciência da Computação, tem um MBA da FGV e trabalha com crédito há mais de 20 anos em empresas brasileiras e americanas, como o Banco Itaú, Discover, Shell. Mora em Miami há mais de 10 anos e agora estão juntos trazendo essa solução. É isso? Isso mesmo! Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui para falar sobre isso para os nossos espectadores. E eu gostaria de começar perguntando, como que surgiu essa linha de financiamento? Vocês podem falar um pouquinho dessa solução e da empresa que vocês representam aqui? Novamente, Tati, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu podcast, junto com o meu sócio, o Elcio. Como você mesmo apresentou, eu trabalho com financiamento com mortgage tem mais de 15 anos, né? E dentro dessa trajetória, a gente consegue identificar muitas dificuldades, dores dos clientes conseguirem o financiamento. Principalmente para os clientes brasileiros, para tirar as inseguranças, do dólar, processos do financiamento, um mundo bancário em inglês e tendo imóveis no Brasil. É porque tem novidade, né? O medo só de estar atuando num país diferente já começa. E, enfim, com todo o cenário novo que a gente encontra, quando o Elcio, né, que é um grande amigo também, foi cliente, né, me apresentou essa possibilidade... Vou falar que era cliente chato não, né? É. Porque no podcast não pode, né? Foi um cliente bem dos mais chatos. Ficou lá, né? Ficou lá, mas consegui uma taxa de 2,5 aí no Black Friday que a gente teve. Muito bom. Que teve aí recentemente, que não sabemos se vamos ter, né, mais. Mas ele me veio com essa proposta dessa instituição no Brasil para utilizar os imóveis para investir aqui nos Estados Unidos. Os imóveis brasileiros, né, aqui nos Estados Unidos. E quando ele veio e explicou, eu disse assim, meu Deus, né, que maravilhoso essa oportunidade. Nossa, é verdade. O pouco que eu aprendi, eu disse, vamos ter que falar sobre isso lá no Star House Talks para as pessoas tomarem conhecimento. Porque facilita, né? Sim. Vamos lá, vamos saber mais sobre isso. Então, aí eu falo, eu passo aí o floor aí para o meu sócio, Elcio, que tem todo o know-how, expertise aí para explicar o programa aí. Que você já estava dando esse tipo de crédito com essa empresa brasileira, é isso? Exatamente. Eu te conheci, eu tenho um amigo que é sócio dessa empresa no Brasil. Ele foi responsável pela expansão para Rio, São Paulo. A empresa, a sede é em Curitiba. Ele foi responsável pela expansão Rio, São Paulo, Brasília e chegou aqui em Miami. Então, ele veio de férias aqui, sentou comigo. Quando ele explicou a solução, eu fiquei intrigado, eu peguei e levei ele em dois possíveis clientes. Certo. E aí ele fechou uma operação linda, eu falei, cara, peraí, tem negócio... Tem muito negócio para esse estilo. Tem negócio assim, tipo, e bem rápido, entendeu? Então, me chamou bastante a atenção. A empresa, a sede é em Curitiba, tem mais de 30 anos. A gente tem escritório no Rio, ali no Leblon, na Barra. Então, essa empresa que já faz isso há mais de 30 anos? Já faz isso há mais de 30 anos, esse tipo de operação. O que mudou foi que a gente preparou ela para vir para o mercado americano. O mercado americano, certo. A gente precisou aprovar algumas coisas, algumas políticas de acordo com as leis. Fez uma customização, diria assim. Certo. Para poder funcionar do jeito que a gente está funcionando hoje. A gente não tem hoje um concorrente aqui direto, entendeu? Então, é o primeiro a estar fazendo isso. Exato, eu realmente não viscutei essa linha de financiamento. para o cliente brasileiro somente, ou vocês atuam em outros países também? Existe isso? A gente, como a garantia precisa ser no Brasil, hoje precisa ser no Brasil, mas ele pode comprar tanto aqui nos Estados Unidos, como em Portugal, mas a garantia precisa hoje ser no Brasil. Então, me fala um pouquinho como que funciona, Elcio. Tem um brasileiro que está lá, que resolve vir para cá, está aqui com a família, ou quer investir, quer comprar um imóvel aqui. Então, vem para a gente, a gente acha o imóvel que ele quer, ou o terreno, ou qualquer propriedade, só que não tem o dinheiro suficiente. Então, ele precisa pegar um financiamento. Existem algumas opções que a gente já conhece, mas que são opções que talvez requeira muito mais do cliente, que ele possa dar no momento. E aí, tem essa outra solução especial, como que funciona? Eu acho que você tocou no ponto importante aí. O cliente que ele vem comprar aqui, e a Michelle conhece mais do que eu, depois de 15 anos, tendo essa questão, que a gente chama das duas dificuldades. Não é que é difícil, mas tem algumas preocupações, aquelas principais preocupações, você conhece bem, você também. Da entrada, do dólar. Eu acho que a principal, que a gente podia explorar um pouco mais, é sim a entrada, quer dizer, você para fazer um financiamento aqui, não é que é difícil, mas você precisa, um estrangeiro, pelo menos 30%. É, para você comprar uma propriedade aqui, todo mundo, não só estrangeiro, se você não compra a visa, tem a opção de comprar a visa. Tem um dinheiro, cash, está ótimo. Não precisa financiamento. Mas aquele, tanto o americano, como o estrangeiro, que quer fazer uma compra, se vai comprar financiado, você normalmente pega aquele financiamento, aquela hipoteca tradicional, vai lá no banco, baseado no seu crédito local, como americano, pega, eu disse, normalmente para o americano, eu acho que o down é o quê? 10%, 20%? Depende da propriedade, né? Depende da propriedade. Mas é, numa casa, em torno de 5% a 10%, mas num condomínio sempre vai ser superior a 20%. 20%, até para o americano, estou falando americano aqui. Exato. Então, mas você tem que dar essa entrada de 20%, 10%, que você não tem. Quando a gente está falando de estrangeiro, ou o brasileiro que quer vir comprar aqui, como é estrangeiro, a garantia tem que ser maior. Então, eles normalmente exigem o quê? 30%, até 40%, depende da... 30%, 35%, se for apartamento. Isso. E se a gente for para terreno, ainda tem mais um pouquinho. Então, assim, uma propriedade de um milhão, quem tem 400 mil, 300 mil, assim, parado, né? Dólares. O brasileiro para dar. Então, é aí que é a solução. Eu quero chamar a atenção que ninguém tem 400 mil dólares parado na conta. Claro, ninguém. Ele só que o dinheiro está aplicado em alguma coisa. Isso. Ou ele está aplicado num fundo, ou ele está aplicado num banco, ou ele está aplicado numa propriedade. Ele vai ter que escolher de onde ele vai tirar esse dinheiro. O dinheiro não está parado na conta. A limpidez não está lá. Ninguém tem tanto dinheiro parado na conta. Ninguém está com ele parado na conta. Não faz sentido. Então, ele vai ter que escolher de onde ele tirar. Hoje, a maior parte dos nossos clientes, né? Que vêm comprar aqui, eles têm que tirar de algum investimento. Investimento já existente. A opção que a gente deu, que ele não tinha antes, era tirar de uma propriedade. Ou não. Não precisa mais tirar. É onde eles vêm. Me fala dessa solução. Não é isso. A gente utiliza um colateral no Brasil. Então, normalmente, o cliente que vem comprar aqui, ele não resolveu. O meu primeiro imóvel vai ser na Flórida. Não. Ele já tem uma série de imóveis no Brasil. Ele gosta de imóveis. Agora, eu vou diversificar. Vou passar para um outro step. Eu vou comprar um imóvel na Flórida. Então, a gente utiliza um dos imóveis que ele tem no Brasil como colateral. A gente faz uma alienação fiduciária, que é muito conhecida no Brasil. Vai no cartório, através de um contrato. Faz essa alienação. A gente trava o imóvel dele. O imóvel continua no nome dele. O imóvel é dele. Ele pode alugar. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas esse imóvel tem que estar a 100% pago, né? Não necessariamente. Ele pode ter um pedaço de uma dívida. E a gente quita. A gente primeiro precisa quitar aquela dívida. Porque no Brasil, você não pode ter duas alienações no mesmo imóvel. Você faz um interveniente quitante. A nossa própria instituição. Vai lá e quita. E fica com a alienação 100%. A alienação fiduciária, ela não permite mais do que uma instituição. E qual a porcentagem que vocês dão de financiamento baseado no valor do imóvel? 50%? 70%? Digamos, o imóvel no Brasil vale 5 milhões. Vocês conseguem dar até quanto de empréstimo em cima do valor? A gente consegue. Se ele vai comprar um imóvel aqui, a gente consegue até 100% do valor. É mesmo? 100%? Que joia! Ele precisa realmente provar que ele está... A gente não vai fazer nenhuma alienação aqui. Mas eu preciso ter o As Is, que você conhece muito bem ali. As Is. Que ele é um documento que prova que ele realmente está trazendo esse dinheiro para comprar um imóvel aqui. E com esse documento, a gente consegue liberar até 100% do valor da avaliação do imóvel dele no Brasil. A gente faz uma avaliação também lá, né? Entendi. Ou o Abrazo aqui. Todo o mesmo processo, né? Uma empresa terceirizada que faz, vai lá, faz a avaliação e aquele dinheiro da avaliação a gente consegue trazer sempre. Então, a empresa de vocês no Brasil toma conta de tudo. Então, basicamente, não precisa comprovação de imposto de renda, essas coisas. Eu preciso de tudo isso. A avaliação do crédito e você faz a avaliação do crédito e dá o imóvel como alienação, né? Como garantia. É o colateral dele, é o imóvel, não é isso? E sabe o que eu acho lindo também desse programa? É que a gente pode utilizar aquela casa de praia, a casa das serras, aquela casa que nunca vai ser vendida porque, nossa, imagina vender a casa de praia onde as famílias se reúnem. A história. A história, lajes, lajes comerciais, hotéis, posto de gasolina, land bank, entendeu? Todas essas garantias a gente pode utilizar. Até terrenos, terrenos, comercial, tudo. Sim. Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Eu tenho uma propriedade que vale 5 milhões no Brasil. Vamos fazer uma propriedade que vale 2, 3 milhões no Brasil. Faz 5 que a conta é mais fácil. 5 milhões de reais é 1 milhão de dólares. Tudo bem, mas eu queria fazer o seguinte, para você fazer esse empréstimo, na verdade, eu tenho que mostrar que eu estou interessado no imóvel, eu já tenho que ter um contrato de imóvel aqui. Não nessa ordem. Não nessa ordem. Não nessa ordem. No momento de liberar o recurso, no momento de fazer, colocar o recurso na conta dele, sim. Ah, eu posso até começar um processo lá. Eu estou com a ideia de comprar uma propriedade aqui nos Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho primeiro procurar o dinheiro. Então, vamos lá no Brasil, começa esse processo com vocês. Correto. Porque esse processo demora quanto tempo, mais ou menos? É um processo rápido, 30 dias, 60, 6, 4 meses? Esse ponto do prazo, ele é chave, porque dependendo da velocidade, está ligado ao custo da operação. Certo. Então, se ele precisa de um dinheiro mais urgente, a gente tem umas linhas de hard money. Entendi. Então, o hard money a gente libera aqui nos Estados Unidos, a Michelle conhece até melhor do que... Uma semana, 10 dias. Uma semana, 10 dias, a gente consegue. Rápido assim? Sim. Agora, se ele consegue fazer isso de forma planejada, principalmente com a instituição, né? Se ele tem a pagar 10% agora. Isso, um novo empreendimento, que aqui na Flórida, Miami, está cheio de empreendimento novo. Então, é a hora de comprar realmente agora. Então, você faz o planejamento e como que funciona a compra de uma propriedade nova. Você não tem que dar tudo agora. Você começa a dar um sinal e tem uma estratégia, né? As parcelas. Um schedule, como falam, um agendamento das parcelas programadas a cada 3 meses, 6 meses. Depende do cronograma de construção, né? De cada empreendimento. De cada empreendimento. Isso. Essa operação fica linda, assim, programadinha. Porque aí ele consegue ter um planejamento. E aí fica muito mais fácil de fazer com custo mais baixo ainda. Então, aí uma vez, a gente está no processo, aí eu decidi qual empreendimento comprar, ou a casa ou não. E aí é quando você libera, quando a gente tem esse contrato aqui, né? É já feito. Mas, digamos assim, a casa, como você disse, a gente falou que propriedade já é 5 milhões, que hoje significa 1 milhão de dólares. Mas, digamos que eu vou, se eu vou comprar uma propriedade que é 800 mil, joia, cobriu tudo, né? Pagou. E aí, como é? As parcelas desse financiamento é pago no Brasil. Então, a dívida é no Brasil. O financiamento é no Brasil. Em real. É isso? Exato. Então, a Elícia é uma das vantagens que a gente estava conversando, que você, nesse momento, você lock, né? Você fixa a taxa do câmbio. É verdade isso? Isso. Você faz lá a operação em real. Explica um pouquinho. Eu gosto muito do que o Elcio fala. Explica aí, Elcio, a questão da gente igualar. Tem muita gente que tem a receita do aluguel dos imóveis com a parcela do empréstimo. Explica aí. Eu acho muito legal que a gente faz esse tipo de estratégia. A gente chama isso de antecipação de aluguel, na verdade, porque, vamos supor que ele tem um, pegando o exemplo que você deu, um imóvel, independente do valor do imóvel, ele tem uma receita mensal de um aluguel de um imóvel lá. Certo. Independente do valor do imóvel. Se ele casa, exatamente, vamos supor que ele receba 5 mil reais por mês de aluguel. Ele tem essa receita, né? Tem aquela receita, né? Por que eu chamo de antecipação de aluguel, né? Como se fosse uma antecipação de recebível, de cartão de crédito. Você faz muito no Brasil, é muito comum, né? É, eu não sei muito disso, não. É muito comum. Qualquer loja faz o tempo todo. Certo. Só que, ao invés de ele receber aquele aluguel por 20 anos, todo mês receber os 5 mil, ele antecipa esse dinheiro. Então, quer dizer, eu faço um empréstimo para ele de cerca de um milhão de reais. Só que, para os próximos 20 anos, aquele 5 mil reais de aluguel vai servir para ele pagar aquela prestação. Certo. Só que aí ele pega aquele um milhão de reais, transforma para cá, vão dar mais ou menos uns 200 mil dólares, né? E aí ele tem como dar entrada no apartamento aqui e fazer alguma... Esse tipo de operação, ela é muito interessante, entendeu? É casada já, né? E a sua dívida fica naqueles 5 mil reais por mês no Brasil, durante 20 anos. Ela tem uma correção todo mês de janeiro, que é a mesma correção, a gente usa o mesmo índice que é utilizado nos aluguéis. O aluguel no Brasil é muito comum, os contratos fixados no GPM. O nosso correção é fixado no INCC. Quando você olha isso ao longo do tempo, nos últimos anos, você vai ver que são dois índices que estão sempre juntos. Certo. Então, você minimiza esse risco, né? A sua parcela, o seu aluguel vão ficar estáveis e você consegue pagar aquela dívida com aquele aluguel. Então, para mim, essa operação é a mais bonita de todas. Você traz o dinheiro para cá quase que... Casadinho. Mas esse empréstimo que é dado lá, são de quantos anos? É como uma hipoteca aqui de 30 anos? 25 anos? 20. 20 anos. Ah, tá. Então, o empréstimo de vocês é de 20 anos. E digamos que seja o caso ao contrário. Digamos que a minha propriedade é 5 milhões, eu tenho disponível 1 milhão de dólares e a propriedade que eu quero comprar aqui é 1.5 ou 2 milhões. Como que funciona? Esse comprador, ele pega um segundo financiamento? Ele desembolsa? Como que tem funcionado isso, Michelle? Existem algumas instituições que aceitam esse tipo de operação. Então, a gente consegue levantar o dinheiro lá, traz esse dinheiro para cá, né? Fica a alienação do imóvel lá como uma linha de crédito, né? Que, na verdade, é uma linha de crédito com colateral, né? E aí, aqui, ele dá de entrada ou parte do imóvel e consegue um financiamento de acordo com as regras de cada instituição. Locada, americana. Americana. Cada instituição tem a sua política, né? Então, a gente consegue encontrar aquela instituição adequada para isso. E aí, ele faz o financiamento há 30 anos ou há 15, conforme o cliente comportar a renda dele e quiser também, né? Mas pode ser complementar e é isso que eu acho muito bonito dessa operação. E além dos imóveis, a gente está tendo uma onda de migração muito grande, né? O governo aqui americano abriu muito, né? Para aqueles profissionais com habilidades extraordinárias. Então, tem muita gente vindo de qualidade para cá. Que eles buscam uma ocupação, né? Abrir um business, né? Então, a gente tem clientes que estão fazendo essa operação para comprar business já existentes. Existentes, né? Ah, tá. Esse dinheiro que você traz, a linha de crédito, não é necessariamente somente uma propriedade. Você pode comprar um business. Pode comprar um business, pode ajudar a financiar o seu EB-5, né? Então, que é um... O EB-5 é uma categoria de visto que pode vir como investidor aqui para os Estados Unidos. Então, por isso que a gente já tem todo esse sucesso aí, né? Então, assim, essa tem sido realmente uma forma que tem ajudado, né? Possibilitado pessoas que não tinham essa possibilidade antes, porque já estavam com o capital investido. E vir para cá, lógico. Existem outras formas de financiamento, né, Michelle? Que você faz também outras formas. Para quem não se encaixa nesse quadro. E, assim, está todo mundo um pouco com medo, né? O mercado financeiro em todo aqui nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo, no Brasil. Eu acho que muita gente brasileira está vindo porque está querendo, né? Investir o dinheiro com medo do que vai acontecer no Brasil. Tirar o dinheiro do Brasil e vir para cá. É um dos clientes que estão vindo. Todo brasileiro, eu acho que o brasileiro é o fã número um dos Estados Unidos, né? É, eu acho. Eu acho que todos os países que eu já fui. A Europa, ela não tem essa paixão com os Estados Unidos. Eu acho que tem brasileiro em todo lugar no mundo, amiga. Brasileiro é criativo, quer conhecer o novo, quer viajar. Lógico, os Estados Unidos estão muito fáceis. Miami, né? Flórida é um estado que proporciona um weather, né? Uma qualidade de moradia muito grande. Eu acho que todo brasileiro que pensa, que acha que quer sair do Brasil, pensa na Flórida como um dos lugares, né, não? Sim. E a gente aqui... A gente está aqui há muito tempo, né? Eu acho que você está aqui há 15 anos, 10 anos. Você já morou duas vezes aqui, né? Nessa última vez você está há seis anos. Eu também já estou há mais de 20 anos aqui. Então, a gente está sempre servindo o público brasileiro, né? E o real estate, interior design, arquiteto, construction, moving, mudança, está tudo interligado, né? Tudo nosso, o cliente é o mesmo. Sim. Mas o que eu falo, né? De eu... A gente... Nossa vida adulta foi aqui nos Estados Unidos, né? Isso. Minha vida de trabalho profissional é aqui. Sim. E a gente, quando entrou aqui e começou a estudar aqui, a gente vê hoje em dia o Miami, uma Flórida completamente diferente... Diferente do que era. Do que que era, né? Hoje em dia, eu tenho um filho de 13 anos e eu digo, ele vai estudar aqui, ele vai morar aqui, ele não vai ter que ir para outro lugar. Há 20 anos atrás, a gente tinha que ter que realmente sair para outro lugar para estudar e para trabalhar. Hoje em dia, essa é a possibilidade. Então, poder, né? Viabilizar, né? O Elcio adora sair de barco, né? Eu nunca vi a pessoa mais apaixonada de barco aí que nem o Elcio. É o lifestyle de Miami, né? Tem que aproveitar o que Miami tem de bom. Então, você ter, sair de barco, business, né? Hoje em dia, tem muitas empresas de Nova York, Califórnia, vindo para cá, né? E escolas maravilhosas. É, Miami tem um lifestyle. E é por isso que é, o brasileiro é bem-vindo aqui. Tem um profissionais brasileiros muito bons, assim, como a gente, para proporcionar todo esse serviço. A assessoria, eu acho que uma das coisas que eu vou ter aqui é super importante fazer todo esse processo, né? Com profissionais especializados. Exato. E para estrangeiros, para não... Porque também tem muita coisa que sai errado, né? E as pessoas que metem a mão pela bola, acreditam em quem não deve e acaba perdendo seu dinheiro, seu tempo. A gente sabe histórias e histórias, né? Então, eu acho super importante o brasileiro que está pensando em procurar o profissional qualificado para fazer tudo isso, né? E, Elcio, você está baseado aqui. E vocês têm os sócios à parte lá. O processo começa lá ou começa aqui? Como que funciona? Tati, hoje, depois da pandemia, ficou muito fácil, né? É, tudo virtual. Como é tudo virtual. Até aqui no escritório, tá? Exatamente. A gente faz tudo virtual. Mas, lógico, se o cliente... A gente tem hoje o escritório aqui na Brickell, a gente tem gente na nossa equipe em Orlando, a gente tem gente em Boston. Já fechou alguns clientes em Orlando, já fechou alguns clientes em Boston. Certo. E os escritórios do Brasil. Então, por exemplo, às vezes o cliente fica um pouco... Eu quero conhecer o escritório de vocês. A gente tem uma casa nos jardins, a gente tem um escritório legal na Faria Lima. Certo. E a gente trabalhando, ele vê que a empresa é correta. É, uma empresa grande, como você disse, há 30 anos. E as taxas de juros da empresa? Porque a maior preocupação aqui são as taxas de juros. Estão altíssimas para o americano e para o estrangeiro. Como é que é? Bom, começamos aí com o Elcio e aí no complemento daqui. É, o... De novo, o chave dessa operação é a velocidade. Quanto melhor, quanto mais planejado, quanto mais tempo, é melhor, na verdade. Você consegue taxas melhores. As taxas hoje que a gente tem trabalhado são muito parecidas com a taxa de mortgage aqui. Certo. Então, a gente faz essa linha que a gente está conversando com taxas muito parecidas com as taxas de mortgage aqui, que hoje estão variando aí, 7%, 6%, 6%, 7%. Então, o processo mesmo desse lançamento é que nem um mortgage, uma hipoteca. O processo é diferente, mas o resultado final de valores, taxa, é muito parecido. Com esse processo, a gente tem a possibilidade de ajudar o cliente a começar esse processo por conta da entrada, que a gente falou que a gente começou no começo da nossa conversa, né? E para alguns clientes que ficam inseguros com a questão do dólar, né? Então, ele vai ter a dívida travada em real. Em real e a taxa dos juros também. É tudo em real. Porque na hora que faz o fechamento, né? A hora que realmente liberou, finalizou o processo, é aquele que vai valer pelos próximos 20 anos, né? E a propriedade tem que ser dada 100% ou não? Você disse, pode chegar até 100%, né? Mas digamos que eu estou precisando só 300 mil e a minha propriedade vai 1 milhão. Então, você alinha só os 300 mil. O valor eu escolho. Pode chegar, estou precisando de um financiamento de 500 mil. Eu vou lá, eu tenho uma propriedade que vale mais que isso. Vamos fazer o processo nessa propriedade. O inverso também é verdade. Eu tenho cinco propriedades. Eu peguei, agora há pouco tempo, ele tinha cinco apartamentos. Com aqueles cinco apartamentos, ele... Conseguiu fazer o montante. Conseguiu fazer o que ele precisava. É uma das minhas perguntas. É só um imóvel, só uma propriedade? Eu posso ter três propriedades que juntos faz aquele montante que eu preciso? Então, funciona também. Que legal. Vamos ver mais aqui. Eu acho que a maior das minhas perguntas eu já fiz, né? Realmente, isso é uma solução para o brasileiro nesse momento. Quem sabe no futuro a gente entra em outros países, né? Mas é muito... Eu acho, assim, muito válido o conhecimento. Eu vou... Feliz de estar fazendo essa conversa, de passar a entender mais sobre o produto. Porque eu acho que existe muitos clientes com isso. Existe. Eu acho que realmente vai abrir portas, muito... Várias portas para pessoas que eu... Todo dia que a gente vai no Brasil, né? Chegam uns e dizem, ai, é o meu sonho. Eu quero vender tudo. Eu quero ir morar no Brasil. E a pessoa não sabe nem por onde começar. Aí é uma... Deixa eu te dar alguns números. Janeiro de 2022 para janeiro de 2023. 2023. A empresa cresceu 75%. Uau! Então, a gente está num ritmo de crescimento muito acelerado. Eu sei por quê, né? Estou muito querendo sair do Brasil, né? Não, a gente sentiu isso forte de estar aqui. Quer dizer, a minha agenda de dezembro... Eu acho que tem muita gente esperando para ver o que ia acontecer. Dezembro foi mais lento. Virou janeiro uma loucura. Ontem eu estava até 11 da noite. Ontem, semana toda, até 11 da noite em call. E aí começa... Quando o horário estava duas horas diferentes, às sete da manhã eu já estava todas as sete da manhã. Que bom, né? Agora está só uma hora por enquanto. Agora uma hora ficou ótimo. Mas realmente mudou. A gente está... A gente fez... A empresa é uma empresa que tem 52 bi em carteira. A gente fez ano passado 12 bi em operações como essa que a gente está falando. Então, a gente tem volume. Tem um respaldo grande. Que ótimo. A gente tem feito operações grandes, assim, 25 milhões. A gente fez uma das duas semanas atrás de 25 milhões. Então, não é que são... Então, o seu cliente é de todo tamanho. O nosso limite é, no mínimo, 100 mil reais. E, no máximo, 600 milhões. É bem grande o leque de opções. E uma coisa assim, se você fez uma pergunta, né? A questão do tempo, né? Então, eu sempre falo, se o cliente tem a intenção, o quanto melhor ele entrar em contato conosco, melhor vai ser estruturada a operação. Quanto mais rápido. É, quanto antes. Quanto antes. Ah, eu tenho a vontade de ir para os Estados Unidos, mas eu não sei qual é o imóvel... Eu quero vender o imóvel, mas se eu não vender, eu quero saber qual imóvel que eu vou escolher. Mas não precisa estar com tudo resolvido na cabeça para poder começar o processo, né? Quanto mais cedo, melhor. E, até mesmo que existe, né, o processo de levantar o dinheiro, ele é separado do que faz a alienação do imóvel. Ele escolheu o imóvel, né? Então, se o cliente tem vários imóveis e não sabe qual que ele vai utilizar, ele pode começar a operação e, no decorrer do tempo, ele escolher qual o imóvel que ele vai utilizar. Então, se tiver, assim, na cabeça, ah, eu tenho a intenção, mas eu ainda não estou pronto, tem que entender o que não está pronto. Que a gente pode viabilizar, estruturar o melhor caminho para vocês realizarem esse sonho de investimento ou morar aqui, né? E, Michelle, você que tem mais experiência há muito tempo com financiamento, né? Sim. Especialista em financiamento. Qual é a maior vantagem? Então, fala para mim, resumidamente, qual é a maior vantagem do estrangeiro, melhor vantagem do estrangeiro, nesse financiamento, do que os financiamentos tradicionais? O que é que você recomenda esse estilo? Eu acho, como assim, cada cliente tem uma preferência diferente, né? A gente aqui para dar um instrumento, mas o que eu acho disso, assim, um grande diferencial é que uma preocupação muito grande que o brasileiro tem é a questão da variação do dólar. Então, vamos supor, aquela pessoa que vai ter um compromisso mensal de 5 mil dólares vai ser 25 mil reais no dia de hoje. Mas se isso subir para 6, 7, entendeu? Aí, a coisa começa a ficar um pouco escorregadia, tipo, ah, eu não sei se eu vou conseguir assumir se, por acaso, subir a esse patamar. Então, eu acho esse programa para esse tipo de cliente, assim, sensacional. E como tem a questão, né, do quem tem vários imóveis aqui, que a projeção é para aluguel, a pessoa que vai receber em dólar, né? Então, você dólar para dólar, faz aqui, fica tudo aqui. E para as pessoas que vão vir morar aqui, a experiência de crédito aqui, né, é muito importante, vocês sabem disso, né? Você tem que... No Brasil, ninguém quer saber de fazer empréstimo, né? Aqui, se você não tem um empréstimo, um financiamento, você não é ninguém nem para fazer um lease de um carro. Então, resumindo, eu acho, assim, que uma das grandes vantagens é você ter noção real, saber realmente qual o valor da sua dívida, que não vai oscilar, que não vai variar, por causa do dólar, né? Então, isso é realmente uma coisa... Então, ali, no começo, você já sabe, ah, isso aqui é uma coisa real, não vai mudar, eu consigo pagar isso, é para mim, né? A possibilidade de financiar 100%. Isso. Outra, outra, né? Outra, outra, outra grande vantagem. E, Elsa, então, isso é você que está responsável em trazendo isso para cá e agora, juntamente com a Michelle, então você acredita, né, piamente nesse, nesse... Opa, isso para mim, para os meus pais. Já, né? Já está, você é especialista em crédito, né? Elsa está há 20 anos vendo aí. Então, essa é uma linha de crédito, né? Vamos chamar assim, um financiamento, uma linha de crédito real. Muito vantajosa. Muito vantajosa. Eu acho que, de novo, como a Michelle falou, ela é legal você conversar o caso a caso, cada cliente tem um caso, né? Tem uma... Então, o cliente entendendo como funciona, não tenho dúvida. E eu acho que esse podcast que a gente está fazendo, esse videocast... O Star House Talk, esse bate-papo... Esse bate-papo, eu acho que esclarece bastante. Super. Eu não tenho dúvida que depois daí a gente vai conversar com cada cliente individualmente, explicar e ver... Exato. Então, para você que está assistindo isso, então, eu primeiro, vamos falar aqui, muito obrigada pela presença. Se você acha que tem que alguma coisa a mais adicionar, que é importante saber, ou a gente cobreu quase tudo aí? Que se o cliente tiver qualquer dúvida, que nenhuma dúvida, ela é pequena ou grande, que nós estamos aqui para entrar em contato, que entre em contato para a gente desmistificar qualquer questão. E medo, né? Que não existe. É uma coisa simples, mas é só um processo, né? Exato. As pessoas têm medo do processo. Processo é um step que vocês, com a assessoria de vocês, né? Se torna uma coisa simples e real. É, como diz, acessível. Uma coisa acessível a todos que podem, né? Nesse patamar. Mas é isso, eu acho. Estamos, então, finalizando esse talk cheio de informação valiosa. Muito obrigada, Michelle e Elsa, por estarem aqui. A gente que agradece, né? Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Exato. Vamos continuar aqui em Miami, saindo de barco, né? Opa, eu estou indo daqui de outro barco. Estou de verde. São Patrick's Day hoje. Hoje é o dia da gravação. Hoje é São Patrick's Day. Só eu que não estou de verde aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Assim como a Michelle falou, para maiores informações ou dúvidas, entre em contato aqui com a gente. Vai ser um prazer poder ajudar, tá? Obrigada pela sua presença também. E eu te vejo aqui no próximo episódio. E não esquece de deixar o seu like. E aproveita e me segue nas redes sociais. Muitos likes para essa pessoa aí profissionalíssima, maravilhosa. Maravilhosa. Cada episódio, cada gravação, né? Vem sendo. A gente está procurando melhorar e trazer um conteúdo super legal, assim como esse. Eu acho super importante falar sobre o financiamento para os brasileiros. A gente que tem uma clientela brasileira, então, muito obrigada. Mais uma vez, deixa o seu like e me segue no YouTube, Spotify e no Instagram. Um beijão e até lá. Um beijão e até lá.